E a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lidy, boa tarde, Clébio, e boa tarde para você que está assistindo a gente. Hoje eu vou ter que ser mais rápido porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. São quatro assuntos. O primeiro deles e mais importante que eu acho, pode parecer engraçado falar isso, mas são os novos emojis. São mais de 100 emojis que a Apple divulgou, que vão entrar no nosso tecladinho do celular para você usar nas conversas de WhatsApp, de Facebook, enfim, aquele teclado de emoji universal, né? Eu costumo falar brincando que emoji é tipo pintura rupestre, né? Porque assim, as pessoas começaram a desenhar em caverna, aí você vai lá, desenvolve todo um idioma tão complexo e bonito, tipo o português, e aí você volta para as carinhas muitos mil anos depois, né? Mas é isso aí, a brincadeira é essa, mas é muito legal, emoji eu amo, emoji eu adoro. Tem vários novos, destaque para alguns. Esse aqui é a selfie, tem o tal do face palm, que é você, né? A mão na cara, que é esse aqui. Alguns outros interessantes são... E esse tem um babando ali, que tem o drooling, babando, né? Babando, tem um que é o de gripe, que eu achei muito interessante, porque eu estou umas duas semanas gripado. E o que eu tenho visto aqui, todo mundo está ficando gripado em São Paulo, não sei na sua cidade, mas está um surto de gripe, olha o gripe aqui, ó. Eu estou numa gripe que eu vou usar esse emoji pra caramba. Tem bacon, tem tubarão, tem águia. Pão e abacate. Abacate é um negócio interessante de aparecer aí, né? Tem uns nada a ver, assim, sabe? Tem alguns muito interessantes. Tem um que é o call me, que é o telefone, mas que pra gente vai virar o tranquilo favorável, né? Com certeza. Destaque também pro... Tem um palhacinho, tem vários diferentes. Mulher grávida, vários de profissão. Tem até astronauta, piloto de avião, policial, quem trabalha em escritório. Tem muitas profissões, alguns esportes, como handball, esgrima, luta greco-romana, enfim. E esse aqui, que é o que muita gente usa, né? Então, muitos emojis novos. Se você atualizar, se você usa o iPhone e colocar na versão nova, lá na engrenagem, você atualiza o sistema, 10.2 já te dá esses emojis. Fiz o teste, usei os emojis de um Apple pro Android, que eu uso Android, né? Imagino que você também, porque a maioria do Brasil usa, cerca de 90%. Não funcionou ainda. Então, por enquanto, só a Apple, tá? Presentinho de Natal, então. Novos emojis. Além disso, tem mais coisas pra gente trazer. Facebook. Facebook tem passado por muitos problemas ultimamente. Fora as notícias falsas, tem o problema da métrica. Ele tá dando números errados de quantas pessoas veem seus vídeos, sabe? Facebook tá passando um fim de ano difícil. Mas, ele tá com algumas novidades legais. Ele vai ter agora o vídeo 360 graus ao vivo. Ele deve começar essa transmissão hoje. Logo depois do almoço, que a gente tá fazendo aqui, durante a tarde, deve ser a primeira. Então, deve ser mais ou menos isso aqui. Você faz a transmissão em 360 graus ao vivo. Pra fazer uma dessas, você precisa de uma câmera 360. O seu celular não faz, tá? Mas você pode assistir no seu celular. Então, hoje deve ser a primeira transmissão da história do Facebook em 360 graus. Nenhum celular faz? Não tem nenhum aplicativo que ele vai baixar pra esse tipo de coisa, Rafa? Clébio, pra quem tá em casa, se quiser tentar fazer, dá pra tentar fazer a foto. Que você coloca o telefone e gira. Não fica muito bom. Hoje a gente tem câmeras especializadas, que até se ligam ao seu celular. E você pode transmitir sua festa de aniversário, casamento, evento de fim de semana, o que você quiser. Uma partida de futebol dos seus amigos. Tudo dá pra você fazer o 360. Mas a câmera é importante, tá bom? Tá, Jorge. O que mais? O primeiro viral da história, eu não sei se vocês lembram desse vídeo. Vamos rodar e vamos ver se o pessoal de casa lembra. É esse rapaz aqui, ó. Lembra da música? Nossa, esse é antigo, hein? É bem antigo. Então, esse rapaz, ele ficou famoso assim como... O nome dele era meio que tipo, gordinho, Numa Numa. Numa Numa porque é o nome da música. Pra quem não lembra da música, virou a festa no AP aqui no Brasil do Latino. Hoje é festa, é essa música. Só que essa é a romena, original. Trouxe esse vídeo velho aqui por quê? Exatos 10 anos desse vídeo, que é considerado o primeiro vídeo viral da história das redes sociais. 10 anos? Você vê que é interessante como é a tecnologia? Porque dá a impressão que é muito mais, né? Sim. 2006, dezembro. Que curto. Ele postou, não tinha nem rede social muito forte assim. Então, ele postou num site tipo board, assim, tipo um fórum. Estourou. Fez agora seus 10 anos de vida. Tinha que saber por onde anda esse gordinho. Ele é considerado, Kleber, foram atrás dele muitas vezes. E ele é considerado como um dos virais, assim, as pessoas de virais mais influentes até hoje. Porque como ele é o primeiro, tem aquele menininho, que é o menininho do sucesso lá, o bebezinho que cresceu. Esse menino pagou a operação do pai dele de rim com o dinheiro do meme. Olha só. E esse gordinho é um que se manteve, assim, ele jogava games pela webcam e ele fez esse vídeo brincando, né? E ficou famoso. Foi engraçadíssimo. Então, ele é um dos caras, tipo assim, um dos tiozões ali dos virais, né? Ele é antigo na coisa. E pra encerrar, eu trouxe uma imagem que viralizou ontem à noite no Twitter, que eu, particularmente, fiquei um pouco chateado porque eu sou jornalista de formação, assim como todos nós, né? A gente que faz aqui os programas da Record News pra você. Dá uma olhada nessa foto aqui. Eu não sei se vocês viram. É a seleção brasileira de futebol feminino, que bateu de 4 a 0 no Canadá. É isso? Desculpa. Deixa eu ver aqui. É no Canadá? Na Rússia. Na Rússia, desculpa. Na Rússia. Esse torneio tá acontecendo lá no Amazonas, lá em Manaus. É um torneio de Manaus, né? E o Jornal Local me joga essa manchete. Meninas dão de 4. Muito infeliz, né? Eu espero que não tenha sido proposital, porque se foi, foi de uma infelicidade gigantesca. Em publicações mais sérias, alguém fica ali responsável só por revisar as manchetes. Os títulos das notícias, enfim. Completa a falta de... Sou tão fã dessa seleção e tudo que ela já fez. Sem dúvida. Tudo que ela representa. Porque mais do que o que fez, é o que representa, né? Essas meninas representam muito pra gente. E foi bem infeliz. Aparentemente foi proposital, sim. E estamos esperando uma retratação do jornal. Não sei se essa hora já saiu, mas que eles vão dizer que sim, foi um trocadilho que não deveria ter sido feito. É uma brincadeira muito ruim, que não voltará a ser feita certamente. O que tem na cabeça alguém que faz isso, né? Não tem sentido. É um desrespeito não só a essas meninas que representaram o Brasil com tanto talento, mas a todas as mulheres. Quer dizer, você vai agora tratar de forma pejorativa, fazer piadinha imbecil com as mulheres em publicações? Não tem sentido, né? Acho que desvaloriza tudo o que elas fizeram e representam. Sim. Boicote a publicação, então. Com certeza. Muito bem. Cariço, obrigada. Até amanhã tem mais muita coisa. Aquilo que eu falo todo dia, 24 horas é uma vida na internet. Então, com certeza, venho com mais coisas pra vocês amanhã. Até a próxima vida. Obrigado, Cariço. Até amanhã.